olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês um ponto que vocês podem estar fazendo um triângulo fazendo chale ou uma blusa as blusas que têm aquele bico aqui e aqui segue fazendo reto então eu vou ensinar pra vocês o triângulo depois fazer reto tá e aqui estou usando uma lãzinha e agulha de 2.5 milímetros tá que é número 4 ok então aqui primeiramente eu vou começar fazendo uma duas três quatro correntinhas ou dar uma laçada vou vir aqui na primeira correntinha fazer um ponto alto aqui uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto ok duas lançadas nesse mesmo lugar um ponto alto do então aqui é a primeira carreira tá carreira 2 uma duas três quatro correntinhas ou virar ouvir aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha no espaço um ponto alto uma correntinha novamente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto alto tá então aqui no meio vai ficar com três pontos altos separado com uma correntinha faço uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha duas lançadas e aqui no último ponto vou fazer um ponto alto duplo ok então a segunda carreira vai ficar assim tá bom então a terceira carreira uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui nesse espaço tem três pontos altos tá vou pular um ponto alto e aqui no segundo ponto alto faço um ponto baixo uma duas três correntinha uma duas três correntinha então aqui ó lá no último tá aqui no último tá aqui no último então vou pular uma correntinha ouvir aqui na segunda correntinha aqui eu faço um ponto alto uma duas três correntinha e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto ou dar duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo ok ok então aqui eu já estou aumentando nas laterais tá então a quarta carreira uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui no ponto alto um ponto alto ok uma correntinha agora eu vou vir trabalhar aqui ó no espaço tá bom então no espaço sempre vou fazer um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok no meio do ponto bem tá bom então aqui eu faço uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto alto ok vou fazer duas uma é uma correntinha desculpa é uma correntinha apenas tá aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo então agora é só repetir ok vou fazer novamente aqui um ponto baixo em cima do ponto baixo uma correntinha então aqui ó no ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui no espaço um ponto alto uma correntinha 2 uma correntinha e três pontos altos tá uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto vou dar vou fazer uma correntinha desculpa poder fazer uma correntinha duas lançadas e aqui no último ponto eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto duplo tá aqui ok vai ficar assim então a carreira seguinte uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto a carreira número cinco né uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui ó tem três pontos altos aqui nesse espaço tá por um quatro por uma duas por um aqui no seguinte um ponto baixo eu faço um ponto baixo ok ok assim não tá uma duas três correntinhas dou uma laçada aqui no ponto baixo eu faço um ponto b um ponto alto uma três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui novamente ó aqui dentro do espaço tá tem um ponto alto no segundo ponto alto um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui ó eu vou pular uma correntinha aqui ouvir aqui na seguinte e aqui eu faço um ponto ver um ponto alto 3 correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar duas lançadas e nesse mesmo lugar um ponto alto duplo ok olha só eu vou fazer mais uma carreira aqui tá pre preenchendo onde tem um ponto ver depois na sétima carreira vou começar a fazer reto aqui pra vocês verem ok então aqui uma duas três quatro correntinhas ou virar aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha e um ponto alto aqui em cima do ponto alto uma correntinha e aqui no ponto baixo um ponto baixo agora é só repetir uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto ok depois aqui é só repetir a mesma coisa tá bom agora eu vou fazer aqui reto tá pra vocês verem tá bom bom eu vou fazer somente aqui no começo e no final tá porque o restante é igual como eu passei pra vocês tá então aqui uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui é a mesma coisa então aqui nesse espaço tem três pontos eu vou vir aqui no do meio e faço um ponto baixo uma duas três e aqui no ponto baixo ponto b ok então é só seguir fazendo assim tá